Música Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Música Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Música Pois Ele te perdoa toda culpa, e cura toda a tua enfermidade. Na sepultura Ele salva a tua vida, e te cerca de carinho e compaixão. Música O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos põe em proporção às nossas culpas. Música Quanto dista o nascente do poente, Tanto afasta para longe os nossos crimes, Como um pai se compadece de seus filhos, O Senhor tem compaixão dos que o temem. Música Música Foi? De primeira? Ok? Se não conseguiu de primeira, está fácil, porque esse vídeo, esse áudio, está aqui para você repetir quantas vezes for preciso. Então, volta, ensaia mais, estou aqui para isso. E estarei também nos próximos vídeos, tem tanto vídeo aqui no canal para a gente ensaiar juntos. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, recebeu aí nas redes sociais, recebeu nos grupos. Então, olha, faz o seguinte, clique no link, abra esse vídeo diretamente no YouTube, porque aqui embaixo, no YouTube, tem uma janelinha aqui, ó, inscrever-se. Ou então aqui em cima, né? Você passa o mouse aí, clica, se inscreva, porque a gente se junte aqui para ensaiar sempre. E você sabe, estou sempre por aqui. Até o próximo. E aí E aí